E a gente convida agora a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser, para trazer os destaques de hoje. Débora, boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Clébio. Olha, a gente tem uma notícia um pouco pitoresca e uma bastante triste. A primeira notícia que a gente vai falar é sobre o Buchecha. Sabe o Buchecha? O famoso Buchecha do funk. Do Claudinho Buchecha, pois é. A marca registrada dele, que virou, inclusive, apelido e nome artístico, agora não existe mais. O Buchecha operou as bochechas. Que pena. Pois é, ele fez uma cirurgia que está meio na moda aí, que chama bichectomia, que é exatamente para você reduzir o tamanho da bochecha. Mas, segundo as informações, ele não fez isso só por questões estéticas. Ele teria feito isso para atenuar alguns problemas de bruxismo. Isso, pelo menos, foi o que falou a dentista dele. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma notícia pitoresca e curiosa. O Buchecha agora não vai ter mais as bochechas. Vai mudar de cara, né? E o apelido deve continuar, né? Pois é, o apelido, eu acho que ele não se livra nunca mais. Mas, das bochechas mesmo, agora ele não tem mais, né? Agora, Débora, nem tudo é festa, infelizmente. Nem tudo é de assunto, assim, tão interessante, porque hoje a gente perdeu uma grande referência, principalmente para as pessoas mais crescidinhas, que viveram a década de 80 e 90, né? Ah, nossa idade já, né? Nossa idade. Uns 30, poucos anos. É, na verdade, se a gente falar o nome desse ator que, infelizmente, faleceu na madrugada dessa sexta-feira, é o Orival Pessini. Se a gente falar Orival Pessini, pouca gente vai unir o nome à pessoa. Na verdade, ele foi o criador do Fofão, entre outros personagens. Eu acho que o Fofão foi o personagem mais emblemático da carreira dele. Ele morreu de câncer nessa madrugada, o velório, o enterro, vai ser tudo agora à tarde, mas as pessoas nas redes sociais realmente lamentaram muito o falecimento dele, porque, querendo ou não, o Fofão marcou uma geração, né? E ficou, assim, ficou realmente na memória afetiva de muita gente. Ele também fez o Patropi, que era um outro personagem também divertido, engraçado, então... E ele não era um artista, é muito curioso, porque ele não era artista plástico de formação. Ele era um autodidata e ele criou e construiu essas máscaras de látex que ficaram muito famosos, né? Acabou sendo uma marca registrada dele e foi uma coisa que ele fez de uma forma autodidata. E ele era um momento muito importante para muita gente, que você tinha grandes nomes, como a Xuxa, Mara Maravilha, e o Fofão se distoava nesse mundo, então, que tentava oferecer opções para as crianças. Eu, por exemplo, ficava dividido, às vezes gostava mais de assistir até o Fofão do que as apresentadoras, porque realmente era um personagem que arrancava risos, que era muito interessante, né? Pois é, hein? E quem não tinha o boneco do Fofão, né? O boneco do Fofão, pois é. Nossa, meio assustador, mas... Meio assustador, totalmente, mas era uma figura muito querida, né? Pois é, mas olha, a gente falou do Buchecha, mas as Buchechas do Fofão são ainda mais famosas do que a do Buchecha, né? Mas é isso, o pessoal lamentou muito aí a partida do Dorival, mas fica o registro, fica sempre na lembrança esse personagem encantador que ele criou e que levou tanta alegria aí para a criançada toda. Muito bem, Débora. Obrigado, então, pelos destaques de hoje. Te esperamos semana que vem. Um ótimo final de semana, viu? Obrigada, gente. Um ótimo final de semana para vocês e uma boa tarde a todos. Obrigado, até segunda. Obrigado, até segunda. Obrigado, até segunda.